Música Essa não é a minha verdade A minha verdade é outra E eu já não sei se eu tenho forças Pra esperar que todos que destruíram a minha vida Me peçam perdão E eu já não sei Eu não sei se eu verei isso Um detalhe sem importância Solucionado Perfeitamente solucionado Bom, vamos fazer um brinde? Que tal? E eu aproveito pra dizer que O padrinho do meu casamento Será o senhor Mendonça Estou de acordo Pela felicidade de duas pessoas As quais amo profundamente Pelo futuro de Eleonora E de Tito Saúde Desculpe Não, amigo, não se preocupe Isso traz felicidade Boa sorte Eu já vou pegar Meu querido Está se sentindo mal É que eu quero ver papai esta noite É rápido Tenho certeza Me espere no apartamento É rápido, eu prometo Eu volto logo Tito, o que esse homem queria? O policial Como sabe que é policial? Eu o vi quando você me levou Há três meses naquela festa Nada Nada que importe Posso confiar De olho fechado? Nada que importe Mas que loucura O que estou fazendo aqui? Bom, este é o maneco Não é um carro como o seu, senhor Clemente Mas é mais do que um carro É um amigo Eu conheço você Você mora por aqui? Moro Sou amigo da Gabriela Escute, você sabe Se trouxeram um bebezinho Para essa casa hoje? Sim O filhinho da Gabriela E ela está presa por sua culpa Você prendeu ela Dizem coisas feias na televisão Por que você fez isso, hein? Por que você fez, hein? Tá Por que você fez isso? Por quê? E por que tenho que vir aqui? Então Não tenho certeza Eu não vi as provas Até quando eu vou cometer disparates? Ela me traiu É uma delinquente Até quando? Gabriela Tente dormir Durma você Eu vou arrumar as minhas coisas Não vou fazer barulho E agora? Be kinda Amém. Amém. Você é Deus. Você é o bem. Você é ódio. Você sou eu. Você é como a cor desta cela. Roça. Você me destruiu. Você esteve na mão de quem me destruiu. O que você está fazendo na rua esta hora, filho? Eu vou avisar a sua mãe já. Você sabe quem esteve aqui? Quem? Tito Clemente. O Julinho. Deixa de dizer bobagens, filho. Mas é verdade, Dona Lúcia. É um mentiroso. Mas eu estou dizendo a verdade, Dona Lúcia. E ele me perguntou se tinham trazido para cá hoje um garotinho. Perguntou? Foi. Ele estava num carrão. Um Mercedes-Benz. 350 SL. Era o próprio. Ah, está bem. Vai para casa. Vai. É tarde. Dona Lúcia. Ah, o que é agora? Por que não me deixa ver o filhinho da Gabriela? Ah, filho. Ele está dormindo. Ah, deixa. Eu vou embora rapidinho. Está vendo? Ele já acordou. Viu o que você fez? Eu vou buscar. Depois você vai rapidinho. Vem cá, meu menininho. É. Aqui está ele. Olha que lindo. É ele? Ah, filho. O que mais seria? Como se chama? Diogo. Olha. Gostou de você. Olha como está quietinho. Dona Lúcia. Por que o Tito Clemente queria ver ele? Ah, chega, meu amor. Vai para casa. É tarde para ficar aqui. Vai. Até logo, Dona Lúcia. Até logo. Até logo. Ah, mas o que foi? Ah, nada de choro. Você é quietinho. Olha a vovózinha, meu amor. Gostou aqui? Tominho. E o Tito não veio te buscar? Não. Eu vou sozinha. Ele teve que falar com o pai dele. Está se sentindo bem? Bem enjoada. Todos esses meses têm sido... uma loucura. É como se estivesse bêbada. O que foi, madrinha? Você está triste? Ai, Leonora. Para mim... Não me leve a mal. Mas para mim... Esta não foi uma boa notícia. Ah, madrinha. Não há, não. Você continua desconfiando dele, não é? Não é só isso. Desculpe. Eu sei que ainda não passou o tempo suficiente. Mas eu decidi desde que o vi. Na semana passada, Leila ligou para mim. Como quer que eu me sinta? Desculpe. Mas eu não devo nada a esta senhora. Ela se divorciou do Tito. Eu sei, eu sei. Não é dever. Claro. O que eu lhe deveria. Não faltava mais nada. Mas ela é minha amiga. É minha amiga. Espera aí. Eu não tive a coragem de contar a ela. Mas... Qual o problema de eu me casar com ele? Nem ele nem eu tínhamos nenhuma obrigação. Isso foi sendo decidido... Pouco a pouco. Você está morando no apartamento dele. E daí? Seria mais decente em um hotel? Não, não é isso. Eu não tenho esse preconceito. Meu amor. Meu amor. Eu te desejo o melhor do mundo. Tomara que eu esteja enganada. Enganada. Mas essa decisão do Tito de se casar com você... Amanhã saiu o divórcio dele. Mas... Mas não seria melhor esperar? Não seria melhor um tempo de liberdade durante o qual o Tito fizesse o que lhe desse na cabeça? Mas eu sou o que está vindo na cabeça dele, madrinha. Eu não vou obrigá-lo a nada. Seria incapaz disso. E ele me disse. Há 15 dias ele disse que me queria. Quando soube do dia em que iriam dar o divórcio. Não é a Leila. Não é a Leila. A Leila é minha preocupação, não a sua. É a outra. A mulher que acabou separando a Leila do Tito. E Leonor, eu tenho muito medo que você esteja ocupando o lugar dela. O lugar de Gabriela Soares na vida do Tito. De Gabriela Soares. Aquela empregadinha. Aquela sem vergonha que... Por favor, madrinha. Posso saber do que está falando? Que eu saiba... A única pessoa que teve culpa do Tito procurar essa mulherzinha foi a Leila. Claro, como na casa dele ele não tinha nada... Eleonora, por favor, não me fale assim. Eu não gosto que me fale assim. O que está acontecendo? Por que está mudando dessa maneira? Porque eu o amo. E não vou permitir que ninguém o tire de mim. Entende? Ninguém. E se você quiser que eu continue a visitar você, me faça o favor e não me fale de vigaristas. Porque os vigaristas estão na cadeia. Por que você não foi? Quer que eu diga? Porque não estou de acordo. E me parece que você está cometendo uma criancice. E por que acha isso? Você ainda nem terminou com os papéis de divórcio com a Leila. E já está querendo casar de novo. E por que não? Porque você se agarrou essa moça... como quem se agarra uma tábua de salvação. Me desculpe, mas eu não acredito nisso. Isso é verdade. Tito, escute. Você leva meses e meses se consumindo... trabalhando sem parar. Eu tinha que salvar a empresa. Não é uma coisa simples perder 50% do capital. Estou vivendo somente de créditos. E vai se recuperar. É fácil emprestarem a você. É fácil, é um negócio. Mas não é a isso exatamente que estou me referindo. Me refiro à sua vida. Filho, você não vem mais nem aqui. Eu vivo com ela. Tito. Você vive com uma moça encantadora. E eu sou o primeiro a reconhecer isso. Uma moça que te ama e também sou o primeiro a reconhecer. Simplesmente eu não posso mais ver você assim. Viver como? Afinal, quando se importou comigo? Desde quando se importa? Agora? Quero que eu vá embora dessa casa. Pai, pai, perdão. Perdão, pai. Você tem que acreditar em mim. Eu quero. Eu quero. Eu preciso de paz. Quero essa... naturalidade que a Leonora me dá. Eu sei que não estou agindo direito. Eu sei, eu sei. Fui à casa da Gabriela. E o que você foi fazer lá? E não foi só isso. Há três meses estive... na maternidade depois que ela deu à luz. e hoje na festa esteve um policial. Um dos que faziam parte da investigação daquele caso. Um tal de... Rangel. Procurou você? Procurou você? Você o conhece? Não, assim, sim. Quer dizer, eu o vi uma vez. O que ele disse? Me falou de... Por que eu não posso dizer esse nome? Por... Por que essa coisa me queima? Porque foi a única mulher que fez você sentir verdadeiramente alguma coisa na vida, Tito. Por isso não pode dizer o nome dela. No entanto, é fácil. É muito simples. Presta atenção. Chama-se Gabriela Soares e traiu você. Filho, quando era um rapazinho... em todos os bares e danceterias que frequentava... isso se chamava despeito. E é isso que você está vivendo. A palavra é fácil... e simples de entender. Despeito. Você tem que reconhecer, Tito. Não fique dando voltas. Você se apaixonou por uma mentira... e agora você não sabe como sair dela... porque essa mentira tornou você... o homem que você jamais foi, meu filho. Pense mais um pouco. Pense antes de se casar, meu filho. Afinal de contas, ninguém está obrigando você. Se isso é verdade... se eu ainda sinto alguma coisa por essa... por essa mulher que não posso mencionar... então eu... então eu não sou nada. Sou um fraco. Sou um débil. e esse... e esse... esse desejo... me dá vontade de humilhá-la... e... dê a minha palavra, Eleonora. Que susto. Pensei que fosse o Drácula. Por quê? Porque... como já passa de meia-noite... Eu me distraí com o papai. Você saiu da sua casa uma hora... porque eu liguei para lá. Estava esperando você com isso. Como nas histórias em quadrinhos. Exatamente. Onde estava, meu amor? Dando uma volta de carro. Gosta de mim? Gosto de você. Não se arrependeu de nada, de nada, de nada. De nada. Não, vem cá. Vamos falar sério, Tito. Você está bem? Por que não nos casamos? Vamos nos casar. Mas eu digo já. Saímos daqui... nos casamos em qualquer cartório... e voltamos dentro de uma semana. Tito, por quê? Não, eu falo sério. Você está me preocupando. O que que foi? Nada. Quero você. Mas eu sou sua. Por que não me fala dessa mulher? De quem? Gabriela Soares. Não tenho nada para falar dela. De verdade. Nunca pedi que você me contasse nada. Na verdade, eu não tenho muitas coisas para contar. Eu também. Eu não quero falar de meus erros. Mas você a amava? Hoje é quinta-feira. Meia-noite e meia. E você e eu estamos aqui. E isso... é a única coisa que importa. Desculpe ter pedido para a senhora vir, mas... é que... O que foi, Carmen? Sabe, eu estou muito preocupada com essa menina. Estou percebendo que ela está muito mal. Ontem, por exemplo, ela não dormiu nenhum instante. Ficou chorando a noite toda. A senhora sabe... Espera aí. Olha... Está vendo isso? Se aqui tivesse um santo, tudo bem, mas... isso foi o que ficou dele, do filho dela, do nenenzinho. E essa figura de elefante cor-de-rosa... é como se significasse para ela uma coisa terrível na sua vida. E ela não comentou nada. Olha, ela não comentou nada comigo. Mas, diretora, eu temo por essa garota. Acho que ela pode chegar a cometer uma loucura. Quando ela decidiu entregar o seu filho, eu aconselhei que não fizesse. Mas não me escutou. É terrível. Mas eu acho que a senhora pode ajudá-la. Mas é claro que nós vamos ajudá-la. Por que não fala com ela? Gabriela, como está? Passei por aqui e vim ver você. Por que não quer mais ir ao pátio? Porque não quero. Quero ficar aqui. Gabriela, aqui não se faz o que se quer, mas o que se deve. Aqui o importante é trabalhar e integrar-se às atividades. Entende, Gabriela? Repare que as celas não se chamam celas e sim quartos. Quartos onde as pessoas dormem. E mais nada. Gabriela, por favor. Quero ficar aqui. Mas não vai poder, Gabriela. A disciplina não permite. Agora vá com a Carmen para o pátio e procure alguma coisa para fazer. Há um mês, Gabriela. Você me disse que queria entrar para a oficina de costura, não foi? Ela abre às oito e meia. E às oito e meia, quero ver você ali aprendendo. Eu não vou fazer nada. Quer que chame a sua família para que traga o seu filho? Não! Eu a proíbo de fazer isso! Pois então pare com essas coisas agora e procure alguma coisa para fazer. Entendeu, Gabriela? Já! Você está aqui, Gabriela, cumprindo uma pena e da sua boa conduta depende que essa sentença seja reconsiderada. Está claro? Vá trabalhar, estudar, seja o que for, mas já, Gabriela! Mamãe, quero que me acompanhe hoje. Aonde? Hoje tenho a mãe livre. Quero que vá comigo à casa da Dona Lúcia. A mãe daquela moça? Sim. Ontem falei com ela pelo telefone e prometi que iria com você. Quer conhecê-la. Pobre mulher. Deve estar vivendo um inferno. Ontem levou o menino para casa. O filho de Gabriela? O filho de Gabriela e de Tito Clemente. Mas será que é verdade mesmo? Mãe, a Gabriela não mentiria. Bom, se for verdade, então temos que ajudá-la. Ontem estive falando com ele, sabe? Eu disse a ele tudo o que estava acontecendo, mas não consegui nada. Procurei o endereço da casa dele e... consegui localizá-la onde estava. E ele estava comemorando uma festa de noivado. Vai se casar. Quem? Ele, mamãe, Tito Clemente. Ah. Bom, eu estive falando com ele. Disse que o menino precisava dele. Mas não houve jeito dele aceitar, mamãe. Eu acho que um filho deveria estar acima de tudo. Davi, você acredita que seja filho dele mesmo? A Gabriela não tem por que mentir, mamãe. Eu já lhe disse. Ela se destruiu para proteger alguém. E se ela diz que esse filho é dele, deve ser verdade. E com quem é que ele vai casar? Com quem é? Sim. Você se lembra, mamãe, daquela festa que nós fomos no clube da polícia? Ah, sim. Não se lembra da moça que eu acompanhava naquele dia? Bem, pois é com essa moça que ele vai se casar. Bom, vamos até lá? Vamos arrumar isso aqui para irmos à casa da Dona Lúcia. Vamos, sim. Eu quero conhecer esse menino. Portem-se bem. Ouviram? Lembrem que hoje a Dona Amélia fez uma sobremesa divina de chocolate. E isso se prometerem que vão se deitar cedo, tá? Tá bom. Não, me deem muito trabalho. Tá bom? Com licença. Boa tarde, senhorita. Estou procurando a senhora Mercedes Olivia, por favor. A senhora Mercedes Olivia já não se encontra mais aqui. Recebeu alta. Mas como? Ela melhorou? É, sim. Ela agora está muito melhor. Portanto, já não tem necessidade de continuar vivendo aqui. Meu Deus! Como me alegro em ouvir isto. E onde ela foi morar? Porque eu gostaria muito de visitá-la. Vive com o filho dela, senhor. Claro, claro. Com o filho dela. E você poderia me dar o endereço dela, por favor? Eu sinto muito, mas não posso dar essa informação. Mas o David trabalha na polícia. Se o senhor quiser, lá podem lhe dar o endereço. Ah, agora estou me lembrando. O senhor veio aqui há algum tempo para ver Olivia, não foi? E quando lhe contei que o senhor tinha vindo, percebi que o senhor não tinha me dado o seu nome. Martim Clemente. Sei. Quando estiver com a Olivia, diga-lhe que o senhor veio visitá-la. Não, não é preciso. Eu vou procurar o David. De qualquer maneira, fico lhe agradecido por tudo. Você foi muito gentil. Boa tarde. De nada. Boa tarde. Sempre as ordens. Bom, eu já vou indo e volto logo, está bem? Portem-se direitinho. Sim, senhor. Claro. Vou ver se ele pode atender. Então diga isso na direção e prestem atenção. Tudo bem. Tudo bem, tá. Quer fazer essa ligação para mim, por favor? E então, Nora, já posso servir o café? Não, Ronaldinho. O senhor Clemente está numa reunião e não quer que ninguém entre. Olá, Nora. Oi, Geraldo. Então, Nora, posso entrar? Não. Geraldo já disse ao Ronaldo que não pode. O senhor Clemente está assinando os papéis do divórcio. Então, amigo Ronaldo, me serve um cafezinho e pode botar bastante açúcar que não ligo para a dieta. Então, Nora, o homem se divorciou. Este tribunal, constituído no local de trabalho do cidadão Tito Clemente, já mencionado, acorda o divórcio pela ação instituída pela cidadã Leila Kebil. O senhor assina aqui, senhor Clemente. Esta é a cópia da sentença. Aqui, o senhor assina representando a senhora Kebil. Bom, senhores, isso é tudo. Não. Isso não é tudo. Aqui está o cheque pelos honorários profissionais do advogado da senhora Kebil. A quantia me parece escandalosa, doutor. Eu poderia me negar a pagá-la, mas tenho vontade de dizer sim a tudo o que ela me pediu. Se alguma vez sua cliente entrar em contato com o senhor, doutor, Diga-lhe que paguei até o último centavo. Isso é tudo, senhores. Muito obrigado. Eu os acompanho. Tenho muito o que trabalhar. Joaquim, eles conhecem o caminho. Perfeitamente. Adeus, senhor Clemente. Encantado, doutor. Até logo, senhores. E aí? O que sentes? Nada. Nem ao menos um pouquinho de tristeza? Nem ao menos um pouquinho de tristeza. Vou lhe dizer como vai ser a minha vida agora. Vou me desfazer de todos os móveis da casa. Todos eles. Ontem fui embora a ostra onde dormi durante dez anos. E agora vão os móveis de veludo, papel de parede, todas essas coisas. Vou me casar com a Leonora. E vou ter cinco filhos. Se possível, três meninos e duas meninas. Por um lado, me caso. E pelo outro, estou adotando José Antônio. Vou encher esta casa de crianças. Vai parecer um jardim de infância. Quero crianças por todos os lados, que destruam os móveis, que façam desastre. E vou me desfazer do francês. Resolvi ser nacionalista. Vou conservar a rede no quarto, a rede no canto e a cama no outro. E acabou-se todo o passado. Todo o passado. De verdade? Claro, meu amor. Olha, hoje eu falei com ela e ela mandou muitos beijinhos pra você e disse que vem logo. Eu não quero que ela sua mãe. Eu quero ver ela. Você não sabe quando ela vem? Olha, meu amor, você sabe que ela ainda não veio porque está fazendo um trabalho lá. Logo de terminar, ela vem. Você está me dizendo a verdade? Claro, querido. Não confia em mim? Ela vem, sim. E quando o Tito vem? Não sei. Ele está bem. Sabe, ele vem me visitar muito. Na última vez que veio, ele disse que ia trazer alguém pra que eu conhecesse. Sabe quem é essa pessoa, Clotilde? Não. Não, José Antônio. Não sei. Ele disse que logo vamos ficar juntos. José Antônio, você já está aqui há mais de uma hora. Não tem deveres? Tenho sim. Bom, meu amor, vai fazer os seus deveres. Outro dia eu volto, ouviu? Volta mesmo? Volto sim, claro. E lembra de dar meu recado pra Leila. Dou sim. Beijinhos, beijinhos. Com licença, diretora. Pode ir. Até logo. Diretora, gostaria de fazer uma pergunta. Pois faça. Bom, na verdade, não sei. Eu sei o que gostaria. Será que eu poderia adotar o José Antônio? Ah, dona Clotilde. A senhora é uma pessoa sozinha. Hum. Pra ser franca, eu não acredito que seja possível. Ai, é que eu tenho tanta pena desse menino. Eu não sei... Eu não sei... Não sei como dizer-lhe que... Que a Leila e o Tito se divorciaram. Não, eu compreendo. Eu também não consegui dizer nada. Ah. Mas... Calma. O José Antônio logo vai encontrar outro casal que queira adotá-lo. Hum. E se não... Essa sempre será a casa dele. Muito obrigada. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Venho trabalhar, Gabriela? Não. E então por que que está aqui? Me mandaram vir e eu vim. E por que não nos ajuda? Não. Ah, desculpa, professora. Sim. Pode deixar que eu vou ficar com ela. Gabriela, escuta, meu bem. Vamos ver uma coisa que eu fiz. É uma blusa e ficou linda. É a primeira blusa que faço, mas ficou bonita. Sabe que estão pagando 850? Eu quero que você veja. Vamos. Olha. O que que você acha? É bonito. Mas o que que você acha? Não sei. Como não sabe, Gabriela? Você me disse que sua mãe é uma grande costureira. Você tem que saber. Me diz. Ah. Faz mais pliçada. As ombreiras... um pouco caídas. e... e... o decote. O decote. Olha, você... É diferente. Por que você não desenha para mim? Não. Gabriela. Tudo bem? Já que está aqui, por que não mede esses cortes? É, Gabriela. Faz isso. Anda. O corte sempre dá problemas. Vai, faz isso. Você sabe fazer. Me deixem em paz! Me deixem! Eu não quero ajuda. Eu não quero nada. Eu estou aqui só por causa do regulamento. Por quê? Eu compro o regulamento! Eu compro! Se acalme, Gabriela. Pode deixar, professora. Eu fico com ela. Pode deixar. Está bem. Pode ficar. Senta aí, Gabriela. Vai, você? Para não! Vão virar. Estou ouvindo, Sr. Clemente. Você foi promovido. Preciso de uma verdadeira gerência de relações públicas. Você vai ter um aumento de salário considerável. E muitas oportunidades na empresa. Ora, eu não sei o que dizer. Não me diga nada. Começa a trabalhar. Junte-se a Joaquim, ele tem instruções. Sr. Clemente, nós nunca mais falamos naquela moça. Isso está esquecido, Eloy. Não foi culpa sua. Foi uma decisão que eu tomei. Mas eu queria lhe dizer... Isso está esquecido, Eloy. Sobrou isto. Deixe aí. Eu acho que deveria ser destruído. Se alguém ficar sabendo disto, o senhor sabe... Eu sei o que tem que fazer, Eloy. É tudo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Clemente. Com licença. E aí Legenda Adriana Zanotto